Então, ora lá, então, opa, divisãozinho, deixa eu só fechar aqui, beleza, beleza, ok, tá? Como é que funciona a divisão? Divisdendo, divisor, quociente e resto. E vamos lá, item 4. Verdadeiro ou falso? O que, ó, sendo 10 dividido por 5, que é 2, beleza, isso tá corretíssimo, item A. 10 dividido por 2, lembrou? Pode ser a mesma coisa. Já falei, vou repetir. 10 dividido por 5, 10, 2 pontinhos, 5, é tudo, isso aqui é divisão. 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, e é isso, né? 10, barra, bom, é isso. Beleza, é uma operação matemática de divisão? Sim, verdadeiro. E tem B, o sinal que indica a divisão é, o que é o sinal que indica a divisão? 2 pontos, alguma coisa? Não, é o próprio 2 pontos, tá correto. O como poderia ser, parece um rostinho, parece. Uma barra, ou assim, enfim. C, 10 e 5 são chamados de divisão? Não, 10 é dividendo, e o 5 é o nosso, ele está dividindo, então ele é o nosso divisor, inclusive é ele que vai ficar dentro das chaves, beleza? E o 10 vai ficar fora aqui dividendo, aqui vai ser o nosso quociente, inclusive eu acho que é isso que ele deve perguntar na D. Número 2 é chamado de quociente, isso é o resultado final, é aqui, esse daqui vai ficar no mesmo lugar desse aqui, beleza? Então está verdadeiro. Ah tá, e a gente não respondeu C, desculpa aí, desculpa aí. Ele falou que chama divisão, não, chama dividendo divisor, então é falso, desculpa aí, desculpa aí. E tem E, a operação da matemática é chamada divisor, não, 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 como é que chama operação matemática? Divisão. Divisor é quem? Divisor é quem? É quem está aqui, ou quem vai ficar aqui dentro das chaves, que é o mesmo lugar, né, esse aqui você tem que pôr aqui, ó, vou só reforçar, é 20 dividido por 3, como é que você faz? 20, ó, dividendo, você vai pôr aqui, e o divisor você tem que pôr aqui, beleza? E aí você vai fazer as perguntas, não tem erro, pega o check, pega o bagulho, dividido, dividido, check, bora para o nosso exercício número 5, verdadeiro ou falso? Ó, 1 dividido por 7 é a mesma coisa que 7 dividido por 1, vamos por partes, ó, 7 dividido por 1, a gente sabe que é 7. 1 dividido por 7 não vai dar 1, ó, 1 é menor que o 7, tem que pôr o 0 aqui, pôr o 0, virgula e vai dar um número decimal, já é falso, nem precisa saber a resposta, mas já deu diferente, então é falso. Item B, se, se, vamos supor, se 10 dividido por 5 é igual a 2, o senhor falou 2 é igual a 10 dividido por 5, não importa, pode ler o contrário também, quando é equação, beleza. Então vamos ler do jeito que tá, se 2 é igual a 10 dividido por 5, realmente, 10 dividido por 5 é 2, então 5 dividido por 10 é 2? Opa, não, ó, 5 dividido por 10, 5 é menor que o 10, teria que pôr o 0, 0 vírgula e ia dar um número decimal, então é falso. Ó, 8 dividido por 4 dividido por 2, nossa, como é que tem que fazer? Tem que fazer na ordem, então faz 8 dividido por 4, dá 2, 2 dividido por 2, dá 1, então beleza, isso aqui é verdadeiro. D, parênteses, a gente tem que começar por ele, então 8 dividido por 4, 2, 2 dividido por 2, dá 1, beleza, tá correto, ó, e o E? Agora tem um parênteses, a gente tem que começar por aqui, 4 dividido por 2 é 2, e 8 dividido por 2 dá 4, então é falso, ó, 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 ou seja, ó, a gente pegou isso daqui e colocou aqui, a gente pegou isso daqui e colocou aqui. Isso daqui vai ser igual a isso? Não, a gente viu que isso aqui é 4, a gente viu que isso aqui é 1, então isso é diferente, ó, diferente é assim, você faz um sinal de igual e põe um risco no meio que é diferente. Ô, produção, tá errado isso aí! É falso, gente, pode ter certeza que é falso, já vou até arrumar lá, vou arrumar já, tá, senão vou esquecer isso aqui depois, que a produção é a gente mesmo. Falso, deixa eu ver se vai já atualizar pra vocês aí, viu? Falso, tá, check, mal. G, a divisão que a gente faz ao vivo, galera, que é assim, a divisão dos elementos de conjuntos naturais, resulta em elementos conjuntos naturais, lembra dos conjuntos naturais, certo. Eu lembro, mas é bom a gente praticar, gente, a gente nunca sabe quando vai precisar mesmo. Então, o que que ele que tá falando? Se a gente pegar qualquer elemento de um número natural e dividir por outro número natural, vai resultar num número natural? Não, porque, ó, pega 7 dividido por 0, número natural, número natural. Mas isso aqui é inexistente, a gente não sabe quanto que dá. Então, é falso, pega aquela canetinha, check, nervoso, e 6. Então, logo, ele também não tem, a ordem dos elementos altera, não altera o resultado? Falso, ele altera, por isso que ele não é comutativo. O número 0 é o elemento da divisão? Não, que a gente viu. 7 dividido por 0 é inexistente, né? Então, a gente nem sabe quanto que dá. Então, não. Na divisão de 2 ou mais números naturais, o resultado será sempre o número natural? Não, a gente viu. Se dividir por 0, não dá também. Na divisão de 3 ou mais números naturais, pode-se associar os elementos? Não. E não alterar? Falso. Isso aqui se altera. A gente viu a ordem. Esse D aqui, ó, que é a nossa associativa, lembra? Que a gente associa, que é isso daqui. Ele é diferente. Então, ó, confirmando, ó, 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 é diferente de 4. Beleza? Por isso que não. Ele não altera. Falso, ele altera. E não existe esse negócio de discutiva. Então, isso aqui também não vai dar certo. Beleza? Então, dá aquele checkzinho aqui, maratim. Que a gente só confirmando que não existe essas propriedades. E bora. Terminamos as operações fundamentais. A gente só vai falar agora. Fazer uma rápida revisão. E bora estudar demais. Falta porra.